É o LB, brota pra tu ver, eu tô de volta carai Ah, fui dar um rolé, entrei na madrugada Minha avó ficou, muito preocupada Minha avó ficou, muito preocupada Olha o que ela falou, entrei na chamada Vó vai deixar vovó, o menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Foi dar um rolé, entrei na madrugada Minha avó ficou muito preocupada Minha avó ficou muito preocupada Olha o que ela falou, me prende a chamada O menino de vovô vai deixar, vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovô O menino de vovô vai deixar, vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovô O menino de vovô vai deixar, vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovô Tchau